Pessoal, aqui tá agrupado alguns carros antigos Aqui o Opala 6 cilindros, modelo 3800 4 portas Roda 22 O carro tá mais zero que o meu carro que é 2011 Mais da frente aqui uma F100 Capinha O americano Oldsmobile Aqui um Impala Um intercooler Deu o Coupé Hoje tem uma sequencia com dois Mavericks Os carros, sinceramente, filmam Dois desses Vamos ver Um P com Picape Esse aqui é o modelo mais esportivo A frente dele é maior Dois da um São Mar Chevrolet Esse capo dele bem escrito É o caminho Aqui um Cobra Prova possivelmente uma réplica Dois desses originais Principalmente no Brasil É muito bonito também E pro último um 147 Rally Um detalhe igual a do Zivinho ali ó Da Estrela O meu irmão ia adorar esse brinquedinho da Estrela É isso aí Vamos conhecer um pouquinho mais sobre as atrações aqui da Xtreme Dois da Estrela